Então meus amores, estamos de volta com o nosso canal As Cartas da Rainha Charmênia Se você chegou agora, eu sou Charmênia Oliveira, cartomante aqui no Rio de Janeiro E o nome do meu canal é o nome que eu sempre digo, gente, do meu baralho Se você não conhece, temos o nosso baralho, As Cartas da Rainha Charmênia Inclusive temos já o curso online na plataforma Hotmart, módulo 1, iniciante O tema de hoje é um tema lá do Instagram, tá? Se você não sabe, a gente tem lá o Instagram, As Cartas da Rainha Charmênia E tem o nosso Instagram da loja virtual, que é onde eu tô vendendo lá, né gente? Olha, você encontra todas as suas peças maravilhosas, semi-joias maravilhosas, babadeiras Presilha, a gente tem tudo, a loja é um charme Vai lá na loja que é As Joias da Rainha Charmênia O tema de hoje, dá o like, roda a vieta e compartilha aí pra ajudar enquanto a gente vai lá ver o tema Seguindo a nossa série Maratona Cigana, me conta E o que é o tema de hoje? Ó, o tema de hoje é Chay, essa pessoa está me dizendo a verdade? Ou ela tá inventando desculpas? Por quê, gente? Às vezes tem uma galera que fica inventando desculpas Fica botando vocês em banho-maria Contando que, ai, tô sem dinheiro, perdi o emprego Ai, minha mãe em cada escada Meu cachorro precisa tomar banho meia-noite Cada hora tem uma história furada, né? Preciso levar o meu cachorrinho pra fazer um cocôzinho no quintal É, cada história que a gente não entende Se a pessoa tá alucinada, se ela tá realmente valorizada só no planeta dela Ou se você tá dando confiança demais, né? Que eu fico com raiva de tu Fico Tá? Fico com raiva de vocês Mas eu não vou ficar não Então bora ver hoje Se essa pessoa tá inventando desculpinha, tá te botando no banho-maria Você realmente, ela tá falando a verdade Porque se ela tiver falando a verdade, né? Aí já é outra história Mas... Se ela tiver falando a verdade Acho que você vai ser a única pessoa iluminada que eu ver a verdade Porque a maioria tá sempre inventando desculpa Sabe aquela história, quem quer dar um jeito? Quem não quer arruma desculpa? Mas eu vou fazer esse tema concentrado Eu não vou colocar a minha opinião pessoal Não vou, tá? Vou ser neutra, vou ser profissional Vou ser a cartomante neutra Não vou me meter Só vou jogar mesmo Monte um, monte dois, monte três E se você não sabe, a gente sempre tá jogando com vários baralhos Vou jogar com o meu Na Maratona Cigana me conta Vou jogar com o baralho das deusas Que é o tarô das deusas E com os mestres ascensionados Escolhe então aí Monte um, monte dois, monte três Se concentra aí de casa Monte um, monte dois, monte três No Maratona Cigana me conta Se essa pessoa está dizendo a verdade Ou se ela tá me dando desculpa, né? Então bora lá pro vídeo, tá? E compartilha aí, gente Pra ajudar o canal Deixe seu joinha Não custa nada, é de graça Quem escolheu um, monte um Vamos ver se a pessoa tá me dando desculpa Ou se ela tá falando a verdade Gente, quem não entende muito de baralho Já dou uma sacada aqui, né? Já tá bem nítido, né? Galera, vocês estão muito intuitivos Né? E o meu baralho foi criado super pra isso Pra que o cliente participasse Sabe? Eu gosto quando vocês mergulham Na carta junto comigo Quando vocês começam, né? A se meter no jogo comigo Chai, pode falar a verdade Eu sei Eu gosto dessa confusão Quem tirou um monte um, gente? Tá inventando desculpa na cara de pau Tem uma mulher aqui, ó Olha aqui ele dando pra vocês Fazendo de coitado Olha como o meu baralho é babadeiro Você precisa dele Olha isso, tá vendo? Aqui a mulher em pé E aqui teu crush Outra gatinha aí fazendo cara de vítima Fazendo cara de banho na sombra Mas, ó Tudo lorota Olha aqui Olha a raparigueira aqui Olha a raparigueira nas costas Tem mulher na parada Ou tem homem na parada, sim Tá? Quem tirou um monte número um Fala cara, Chai Já chegou no primeiro minuto Assim, já jogando no ventilador Já Ó Olha o leque aqui Tem mulher, sim Tá de fogo ou não Tá de fogo por aí, tá? Não está falando a verdade Tá se fazendo de coitado Pra se valorizar Ó Ó Ó aqui Olha aqui a carta do coitado Olha aqui o drama A depressão Não estou dizendo que essa pessoa Realmente não esteja Passando nenhum problema Não é que ela invente Problemas pessoais Pra se fazer de vítima Mas assim Ela tem outra pessoa também Ela tá dando desculpinha Que não tá no bom momento Que isso e aquilo, ó A carta da deusa Tá vendo? É como se fosse assim Eu não tô pronto Eu não tô pronta Pra seguir De forma tão séria O seu lado E tô aqui ainda Dando uma saracuteada Na farofa de rua Tá na farofa de rua Sim, tá no salseiro, gente Tá sambando na calçada Sem limites Sem limites, ó A carta aqui Ele aqui Então assim Quem tirou um monte Numa Essa pessoa tá de fogo Por aí sim, tá Tá no aplicativo Tá fazendo graça De vez em quando Dá um peguinho ali E um peguinho aqui Tá beliscando Quem tirou um monte Número 2 Gente Quem tirou um monte Número 2 Essa pessoa não tá inventando Desculpa não Ela tá meio zoada mesmo Tá com uma energia baixa Tá com muito problema Tá Tá sem dinheiro Que é uma coisa Que ela se preocupa muito Então quem tirou um monte Número 2 Não tem ninguém Na pista aí com Assim, pelas tuas costas Tipo assim Ah, tá pegando geral E tá me enrolando Chai, não Não tá não Essa pessoa aqui Realmente tá dizendo a verdade Ela não tá inventando Desculpa não Tem sempre alguém Que diz a verdade Gente, tem Eu vejo ela passando Por um monte de problemas Bem desanimada Um pouco deprê Um pouco triste Olha aqui a carta Olha a carta que saiu Gente, a carta da crise Ela tá mal Tá Então quem tirou um monte Número 2 Tem um pouquinho de paciência Né Faz uma oração por ela Se você tiver realmente Essa energia com ela Manda um reiki Não sei Mas faça aí alguma coisa Porque ela realmente Tá muito mal E ela tá mal também Espiritualmente Então é como se tudo Estivesse desmoronando Dinheiro Carreira Ela não tá feliz com ela Ela tá numa fase Realmente muito complicada Muito também Não vou dizer que não tem Nada aqui espiritual não Tem sim Tem um pouco de negação espiritual Aqui sim Mas assim O tema do vídeo é Chai Essa pessoa está me dizendo A verdade Ou ela tá Inventando desculpa Não Ela tá dizendo a verdade sim Tá Aqui ó Ela precisa desse renascimento Ela tá me sentindo desamparada Ela tá assim O que que eu vou fazer Da minha vida Então há tanto problema Que ela tá enfrentando Na vida particular Que realmente Nesse quesito Amor Dedicar Dedicar a vida Dessa pessoa A alguém Ela não tá bem Ela tá se sentindo feia Ela tá triste Ela tá sem dinheiro Ela tá estressada com o trabalho Sabe quando a pessoa Quando nem a gente Tá se aguentando Tem dia que a gente tá assim Ai tô horroroso Não quero ver ninguém Ela está exatamente Nessa vibe Então assim Gente O dois não é mentira não Tá É super verdade Verdade verdadeilíssima Quem tirou um monte Número 3 Olha Chá Essa pessoa tá me dizendo A verdade Ou tá inventando desculpa Ela tá dizendo a verdade Gente Tá Eu não vou dizer Que ela tá inventando desculpa Eu vou dizer Que ela não tá assim Com energia Não é que ela tá assim É realmente mal O número 2 Quem tirou o 2 A pessoa tá muito mal mesmo A número 3 É Ela não tá inventando desculpa não Ela realmente tá dizendo a verdade Ela não tá saindo Com outra pessoa Que nem o monte número 1 Que realmente é uma pessoa mentirosa Ela tá saindo com outras pessoas sim Tá Ela tá mal Fazendo drama pra você Mas pra outras pessoas Ela tá fazendo a blogueira O 3 Ela não é mentirosa Tá Mas tem uma dualidade aqui Falta um pouco de empenho Eu sei que esse não é o tema Mas o 3 assim Chai Essa pessoa tá me dizendo a verdade Tá me dizendo a verdade Ela tá inventando desculpa não Mas ela poderia se empenhar um pouquinho Ela poderia se esforçar um pouquinho sim E você sabe que ela poderia Mas aqui vai muito da cabeça Ela é difícil de lidar É uma pessoa cabeça dura Uma pessoa muito vaidosa Dona da verdade Se não for pra causar eu nem saio Então assim Tem gente que Às vezes botar também essa história Se não for pra causar eu nem vou Fica complicado Porque a pessoa nunca vai Né Então assim É difícil lidar com pessoas assim Então Mas o tema do vídeo é Chai Essa pessoa está me dizendo a verdade Está me dando desculpa Ela tá dizendo a verdade sim Tá Tá um pouquinho preguiçosa Mas tá dizendo a verdade Ela poderia sim Dar mais atenção pra você E alimentar mais as coisas com você Ela tá um pouquinho na preguiça Tá Se fazendo de bonita É um pouquinho de falta de energia De ânimo, né Ela mesmo tá criando essa situação difícil Na vida dela Porque assim O tema do vídeo não é esse Eu sei Eu não vou nem me esticar tanto Porque eu fiquei meio bolada com ela Porque assim Ela não estava falando mentira Nem inventando desculpa não Ela tá dizendo a verdade Mas aqui não posso deixar de dizer Que ela é preguiçosa Que ela é acomodada Que ela quer que as coisas Sejam do jeito dela Ela super valoriza o passe dela Ela tá se sentindo nem má Só que ela não é nem má, gente Né Não tá dando Não tá rolando Então assim Ela é enjoada Mentirosa Ela não é Desculpa Ela não está inventando Ela tá falando a verdade Mas Mesmo que isso tudo seja verdade Isso não é motivo Pra ela permanecer da forma que ela tá Então Talvez aí você espere Ela Ter o grande relâmpago Aqui na cabeça dela Ter o momento dela De se De se realinhar Com a energia dela De se purificar De ela crescer um pouco mais Que é como se Assim Ela tem o modo dela viver Então se não for desse jeito Ela prefere não fazer Então é muito mais um traço De personalidade Do que propriamente Uma pessoa mentirosa Não é uma pessoa mentirosa Tá Então Se a pergunta for essa Chai A pessoa tá inventando Desculpa Não, não Na cabeça dela é É um grande problema Não está com outra pessoa Como No monte 1 Que ficou muito claro Que está sim Com outras pessoas Esse monte 3 aqui Não mostra essa pessoa Com outra pessoa não Tá Ela não tá dando desculpa Te deixando no banho maria E na pegação não Ela tá quieta Só que ela tá problemática Mas também não é esse drama Todo que ela tá inventando Então meus amores Adorei esse tema de hoje Pra gente saber Se a pessoa tá inventando desculpa Se ela tá realmente Te enrolando Se ela tá pegando geral E fazendo drama Pra você Pode deixar de otária Esperando De otária Que eu também conheço Pô Eu ranço Eu fico bolada Tá Eu sou estressada Monte 1 Tá na pegação Tá Tá Por aí Minha filha Catando tudo E você tá aí fazendo A psicóloga 0800 Manda aí Pastar Tá Porque eu não posso Falar outras palavras Porque a gente é chique no canal Tá A gente é chique no canal Monte número 2 Tá Cagado de urubu A gente não é tão chique assim Tá zoado O 3 Não tá zoado Mas a pessoa é metódica Se não for pra causar Ela não sai Ela vai do outro Se ela não tiver um vestido de gala Dourado Cheio de paiteia Ela não vai na festa Então Tem que esperar o tempo dela Tem que esperar o ritmo dela Não tá na pegação Não tá te zoando É Inventando Um monte de desculpa E deixando você aí No boi maria Não é isso não Gente Esse foi o vídeo de hoje Da nossa maratona cigana Me conta Passa lá na loja Vai lá conferir Nossas peças maravilhosas E deixa o seu like Aqui no canal Claro né Pra ajudar Pro YouTube Mostrar meu vídeo Pra outras pessoas Um beijo Até o próximo vídeo Tchau tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON